Nós vamos agora a um breve intervalo E a gente volta já já com o programa Ildebrando Marques Vale dos Anos Dourado em Carpina Boa música, magia, sonho para recordar e dançar Dia 14 de setembro, no clube de Campo Planalto em Carpina Essa será a festa do ano Com a banda Rossi, a original Astride acorda devagar Ravi quer ser alguém Adelaide, fragmentos A casa da Vila Donana tinha o charme da elegância sem ostentação A sala, com seus sofás, até modernos, diríamos Nos surgiria uma boa conversa entre amigos Ou nos convidava à solidão contemplativa de cada arte que nos rodeava Quando cansávamos de palestrar, de conversar sobre a maldade do mundo De como iríamos consertá-lo Prestávamos atenção à música e à paisagem que existia entre as janelas Quantas ideias nos surgiam Era uma casa particularmente excêntrica como sua dona As horas, em sua companhia, era um prazer sem fim E freqüenta aquele bar José Cláudio e Jasmins Pari tem ânsia de voar Taxa da Vila Dona Opa Artige A A A A O que é isso?